Os Cria do Homem Máquina Vamos que vamos Pra cima rapaziada Aí ó, maquininha nova Zero bala Mostrar um pouquinho Rapidinho aqui a parte da gabine Dela Tá Parte de comandos Freio Caixa de marcha Comando de tração Comando de Frente reverso Frente ré Um monitorzinho de Câmera traseira Tá Parte de botão Joystick Sonzinho A parte dos relógios de pressão Marcador de pressão de óleo Temperatura Ar condicionado Certo Regulagem do banco Beleza É nóis É Os Cria Arrasta pro lado Que pra cima tá lotado Tiro E aí E aí E aí E aí Obrigado.